E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é o quinto diário de mudança Bom gente, pra quem não sabe, eu me mudei Meio difícil você não saber porque eu gravei, olha, já 5 vídeos que eu faço de mudança Então, provavelmente você ainda não é inscrito no canal se você não sabe Então se inscreve aí Mas enfim gente, como eu disse, eu estou de mudança, vocês podem perceber que o cenário está diferente Tô aqui no meu quarto E pra quem tá acompanhando a saga, sabe que as coisas ainda não chegaram, só minha cama mesmo Então, se você ainda não acompanha, acompanha tudinho, tá? Mas enfim gente, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like porque depois você vai esquecer Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 80 mil inscritos Ah não, a gente bateu 80 mil inscritos Então gente, como eu prometi, quando eu bater 80 mil inscritos, eu iria trocar a cor do meu cabelo né Porque ó, eu tenho umas mechinhas aqui verdes Então, vou pedir pra minha mãe marcar o salão ainda hoje, porque a gente bateu hoje 80 mil inscritos Inclusive, muito obrigada gente Só de pensar que falta menos de 20 mil inscritos pra gente bater 100 mil e eu ganhar uma placa Tô, agora só bateu até o SWAT Enfim gente, aguardem que daqui uns dias a ideia de estar de cabelo novo Tudo graças a vocês Valeu aí quem se inscreveu no canal Então me sigam em minhas redes sociais que são Instagram e TikTok Estou aqui e o link só na descrição do vídeo Mas agora chega de bababá e bora lá Bom gente, como vocês sabem, eu sou de mudança Olha só, olha a bagunça que tá aqui E olha que no último diário de mudança eu organizei mais ou menos com vocês essa parte Mas agora a gente tá pra mostrar de novo Enfim gente, hoje eu e minha mãe fomos no centro comprar algumas coisas pra casa Mercado, roupa, compramos várias coisinhas Então eu vou mostrar pra vocês Vou começar pela parte das roupas Tá tudo tacado aqui gente, porque eu acabei de mostrar lá nos meus stories Então, por isso que tá bagunçado assim Mas enfim gente, vou começar com a parte das roupas Não é tão interessante, mas eu vou mostrar Porque sério gente, quando eu e minha mãe organizamos as minhas roupas No último diário de mudança que a gente organizou Doou algumas coisas A gente percebeu que eu não tenho muita roupa Então a gente vai lá comprar Enfim, olha gente, eu comprei essa calça aqui Porque agora já vai chegar julho Já vai começar a esfriar Então eu comprei uma calça Olha, essa calça aqui bem bonitinha Ela é aquelas um pouco mais curtas, sabe? Então Aí eu comprei esses shorts Que sério gente, eu tava à procura desses shorts há muito tempo Tipo, há muito tempo mesmo Porque eu não achava aqui na minha cidade Tipo, ontem eu fui ver pra comprar online Aí, do nada eu fui na loja hoje e achei Olha que lindo que ele é gente Tipo, ele veste muito bem no corpo Eu amei esses shorts Aí eu comprei essa blusinha aqui gente Que eu achei ela bonitinha Olha, tá escrito Los Angeles Aí eu comprei essa outra calça aqui, olha Tudo em loja diferente, gente Ó, ela é rasgadinha aqui Ela desce até lá embaixo Ela é bem bonita Ficou bem legal no meu corpo Vou lá no meu Instagram, gente Que eu vou estar postando foto com essas roupas logo, logo Aí comprei também esses shorts aqui Mais branquinho, mais azulzinho assim, sabe? Ficou bem legal pra mim também Comprei essa jaqueta jeans Que eu achei ela mó estilosinha Aí eu comprei Eu tinha uma, gente, que inclusive eu doei No último dia de mudança Que eu separei pra doar E tipo, tava muito apertada Aí eu comprei essa daqui Bem bonita Também vou estar usando lá no meu Instagram Então me acompanhem E por último eu comprei esse lastec Que inclusive eu estou usando um agora, olha Preto Lastec normal, gente, olha Ele é assim, só que preto Enfim, da parte de roupa foi isso Agora vamos pra parte de decoração Não comprei muito Porque eu não sabia muito bem o que comprar Mas enfim, comprei algumas coisas Então eu vou mostrar pra vocês Vou começar com esse vazinho aqui dourado Que eu comentei com vocês No último diário de mudança É por isso que vocês têm que acompanhar O diário de mudança, gente Que eu falo coisas importantes no vídeo Que você tem que saber Pra você entender todo Toda essa mudança Enfim, gente Como eu disse no último diário de mudança Eu organizei esses nichos aqui, olha E eu comentei com vocês Que eu iria comprar alguma coisa douradinha Pra colocar aqui Porque na minha cabeça vai combinar Então eu comprei aquele elefantinho ali Comprei o elefantinho Ele é um vazinho Então eu comprei a florzinha Olha, ela é amarelinha Comprei duas diferentes Ó, essa daqui é assim E essa é assim Enfim Comprei Aí eu vou ajeitar ainda nesse vídeo O vazinho Porque eu tenho que cortar essas partes Aqui e tal Pra caber bem certinho Enfim Aí eu comprei, gente Esses porta-pincel Porta-lápis Não sei ainda como eu vou usar Muito fofinho Olha só, gente É conjuntinho Tem esse aqui de gatinho E eu paguei Três reais cada um Ó, esse de gatinho Que eu achei muito bonitinho Normal Tem que dar uma limpadinha Inclusive E esse aqui De raposinha Muito fofinho Olha, gente Vai ficar bem legal Ali na minha escrivaninha Eu acredito que eu vou colocar caneta, gente Porque se eu fosse colocar pincel Eu não tenho muito pincel Então eu iria Eita Então eu iria usar só um mesmo Então pra pincel eu compro outro Daqui uns dias Mais pra frente, né Aí não tem nada a ver, gente Mas eu comprei Shampoos Eu comprei esse aqui da L'Oreal Vou testar Nunca usei L'Oreal Eu sempre uso ponteine Como vocês aqui do canal acompanham Mas enfim Aí comprei essa escova aqui também Porque a minha estava detonada Só que eu não consegui tirar esse negócio aqui Então vou pedir pra minha mãe depois Enfim, gente Agora eu vou arrumar esse vazinho aqui Porque não tem como deixar assim, né Bom, gente Então eu vou começar a cortar as florzinhas Porque não tem como deixar elas assim Porque senão eu vou ficar, né Então eu vou pegar a tesoura aqui E vou cortar os raminhos E pra quem quer saber Cada florzinha foi R$5,50 E o vazinho foi assim Enfim, gente Vou tá cortando aqui Então eu vou pegar a tesoura aqui E vou pegar a tesoura aqui Gente, tirei todos os raminhos Foi um sacrifício Olha, sujei minha mão Mas enfim Agora eu vou ajeitar As florzinhas aqui dentro Olha que bonitinho Que ficou, gente Amei Vou colocar aqui Gente, no final Eu organizei assim, olha Nesse primeiro nicho Eu deixei as coisas que eu mais uso E esses dois vazinhos de decoração Aí aqui em cima do nicho Eu deixei esses três vazinhos aqui De... Esqueci o nome dessa planta Mas é só qualquer Aí aqui no segundo nicho Eu deixei meus cremes de cabelo Olha esses quatro aqui E no meio eu coloquei Uvazinho que eu comprei, né Com as florzinhas e tal Aí aqui em cima dos nichos Eu deixei esse negócio De sair cheirinho Cotonete Aquele negócio que é pra espirrar no banheiro E um perfuminho E ali em cima eu deixei Dois cremes pro corpo Outro negócio de dar cheiro E sabonete E um negócio que eu não sei o que é Mas eu deixei ali Enfim, gente, ficou assim Gostei da minha decoração Meu banheiro tá praticamente pronto Na decoração Gente, agora eu vou organizar Esses dois potinhos aqui Como vocês viram Não tem escrivaninha Nem penteadeira Nem nada por enquanto Porque ainda não chegou E como eu disse pra vocês Eu iria colocar canetas aqui Então eu vou colocar Mesmo a escrivaninha Não tendo chegado ainda Porque tipo assim, gente Quanto mais eu organizar Antes das coisas chegarem Menos carregado vai ficar Quando elas chegarem Então tipo Agora Nesses Nesses Tracknites Que eu ia dizer assim o nome Eu vou colocar as canetas Que eu colocaria Sempre a penteadeira Ou a minha escrivaninha Se tivesse chegado Enfim Pra quem viu Pra quem tá acompanhando tudo Eu deixei as minhas coisas De material escolar Dentro dessas gavetas aqui Ó Vou vir dentro desses sacos Então Eu vou tirar tudo Vou ver o que eu vou colocar Dentro desses negócios Que eu não vou colocar Tem dois sacos de material escolar Agora eu vou ver O que tem dentro desse O que tem dentro daquele Pra ver se alguma coisa Eu vou colocar dentro Desses potinhos Vou ver o que tem E vou separar tudo Que eu posso colocar ali E leva Mas olha você Eu vou colocar Me at all Gente, separei as canetas aqui, ó Essas aqui que eu vou colocar aqui dentro E essas ali que eu não vou colocar Ó, gente, nesse aqui de gatinho eu vou colocar Marca textos e canetas coloridas Ou seja, essas canetas aqui, ó Vou estar colocando Porque elas são bem bonitinhas, ó Olha, gente, no primeiro porta-lápis Eu deixei todos os tipos de caneta A não ser caneta Decorada ou lá Aqui só tem lápis e caneta decorada Ah, não, isso aqui não é Aqui não é uma caneta decorada Aí agora, nesse aqui, eu vou estar deixando O resto das coisas ali Tudo que tiver aqui, aqui tem lápis e caneta decorada Gente, vou ver se tem mais algumas coisas ali Que dá pra colocar aqui, e é Gente, olha Ficou assim meus dois porta-canetas Olha só Aqui eu deixei minhas canetas coloridas Marca textos e tals E aqui eu deixei canetinha e brush pen O resto dessas coisas eu vou estar Colocando tudo de volta dentro do saco Porque provavelmente eu vou estar colocando Essas coisas dentro das gavetas Gente, por enquanto eu vou estar deixando As minhas canetas aqui no banheiro mesmo Porque não tenho onde colocar Então vou deixar elas ali Aí quando chegar a minha escrivaninha é só pegar E colocar na escrivaninha Mas enfim, gente, basicamente o meu banheiro ficou assim Olha Aqui os nichos Aí eu deixei ali, mas é professoramente Aqui as gavetas que tá aberto Mas tudo bem Aí aqui tem as coisas de escova de dente Porta Enfim, um banheiro normal Gente, terminei de organizar ali as coisas que eu me almocei pra vocês E agora são quatro da tarde E eu tô com fome Então eu vou mostrar o que eu vou comer Porque vai ter conteúdo nesse vídeo E é Tô descendo as escadas, gente E eu vou fazer Miojo, não me julguem Faz muito tempo que eu não como miojo Muito tempo mesmo A última vez que eu comi, gente Foi na casa da minha tia Não foi nem no meu apartamento Foi lá um carnaval, então não me julgo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Galera, hoje é outro dia Eu acabei esquecendo de finalizar esse vídeo Então, venho aqui finalizar agora Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like Que é muito importante Poxa, gente Só clicar no botãozinho E pronto Já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no canal Que a gente tá rumo a 90 mil inscritos Se inscreva aí, gente Por favorzinho Vai, se inscreve Não custa nada Só clicar no botão Poxa Também me sigam na minha rede de vocês Que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link está na descrição do vídeo Beijo pra todos E tchau 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 Tchau